Aí pessoal, estamos chegando em Goiás, aqui é a divisa, divisa de Minas com Goiás, cidade de Itumbiara, indo pela BR-153 Aí é o view que faz a divisa Aqui na frente fica o posto fiscal E calibar a nota, para ser recolhido os impostos Os grandes impostos A compensação, você olha aí a entrada do posto É um lixo Buraco Tudo Vai achar um lugarzinho para ele gostar Vai caramba, ó Vai caramba, ó Achei um buraquinho aqui Nossa senhora, olha aquela panela aí no meio da Aí Vamos lá caripar, depois eu continuo a gravação Pronto, já carimbei Vamos sair aqui agora Se não tem nenhum Uma pendência fiscal aí, vai embora Agora tem veículo aí que Fica agarrado aí uns dias Olha como o asfalto está tudo ondulado, afundado aí Devido O peso dos caminhões E a qualidade do asfalto Convenhamos É a saída do posto fiscal Terrível É, não é fácil não Os impostos são caros, mas a conservação das rodovias É um lixo Seguindo aí Vou sair por aqui mesmo Vou sair por aqui mesmo Cidade em Tobiara, Goiá Primeira cidade aí de Vida de Vida ali Vida pela 153 Perímetro urbano Essas obras aí esquecidas Pelo governo, pelo DENIT Só para desviar dinheiro Começa a cavar um retorno Um viaduto aí E fica aí Passando de geração para geração Não passa nada, né? Porque os políticos são sempre os mesmos, né? A arrecadação é grande Só que o retorno é muito pouco Logo aqui na frente tem um posto gigantão Não tem nenhuma preferência para esse posto Ali dá muita bagunça, viu? É gente que fica esperando frete aí Muita coisa É muito, muito travesti Muita gente de droga Até morte já deu ali no pátio ali Não é um bom lugar para parar não, viu? Principalmente para pernoitar É muita muvuca, muito fervo Muito... No lugar onde tem esse tipo de coisa Tem que ter tudo, viu? Roubo de carga Roubo de caminhão Às vezes tem cara que fica ali Bebendo o dia inteiro Enchendo o saco É ambulante Vendendo Não é bom não Eu não aconselho a ir pernoitar nesse posto gigantão não Embora que por aqui tem bem pouco Vai lá na frente Onde eu vou parar daqui a pouco Porque o posto chama-se posto bacana Já é um posto mais afastadinho um pouco Aqui dessa muvuca aqui E é... E é melhor para parar A lanchonete desse a desejar um pouco Eu já parei lá outras vezes Mas... Ah, sei lá Não tem muita coisa Assim, muito básico O atendimento O pessoal Não esquenta muita cabeça Aquela mulherada fica mais conversando Fofocando aqui Dando atenção para os clientes Mas a estrutura em si é boa É melhor do que aqui nesse gigantão Que é uma muvuca ali A noite ali Rapaz, acontece de tudo ali, viu Não queira estar por aqui Essa região aí, ó No lado da pista aí que você vê Mas é... É oficina de caminhão É barragões e aluguel de... Para... Carga É... Proaxaria Concerto BX É tudo que se refere Seja relacionado a caminhão O pessoal procura concentrar mais na... No lado da rodovia Então é isso aí pessoal Para vocês dar uma olhadinha Como é que é a... A BR aqui passando por Itumbiara O meu lado esquerdo Que é esse aqui, né? Fica Volvo E o meu lado direito Que é esse aqui Fica Scania, ó Vox Ó o tipo da criatura Fica ali, ó Não entra Não vai Aqui é que o caminhão pare Para ele passar Tem que ter prudência Deus Tem que ter prudência E paciência Valeu galera Um abraço aí Curtiu o vídeo aí